Olá, neste vídeo iremos apresentar um estudo sobre os registros de reclamações do PROCON. O PROCON é uma fundação presente em diversos estados e municípios e tem como objetivo principal elaborar e executar políticas de proteção e defesa do consumidor. Neste ano de 2018, a soma das 50 empresas com mais reclamações totalizam 132 mil reclamações, e isso somente no estado de São Paulo. E uma curiosidade, as empresas de telecomunicações estão em primeiro lugar nesse ranking. O dataset que vamos apresentar é o Consumer Business Complaints in Brazil, do site de competições kebo.com. E a fonte original é do SINDEC, um sistema formatizado que integra processos e procedimentos relativos ao atendimento aos consumidores nos PROCONs de todo o território nacional. Este dataset tem 1.2 milhões de reclamações de 2012 a 2016 e tem aproximadamente 90 mil empresas. Algumas informações sobre este dataset. A maioria dos atributos deste dataset tem características categóricas, como razão social da empresa, descrição do assunto e até mesmo descrição do problema. Para ilustrar essa situação, em 1.2 milhões de reclamações, apenas 208 descrições de problemas distintos encontramos. Ou seja, temos 208 categorias de problemas distintos. Como podemos ver alguns exemplos aqui nesta imagem. Calcão de prestação em atraso, garantia, abrangência e cobertura e venda enganosa. E os dados faltantes, como razão social e nome fantasia, foram recuperados da base da Receita Federal, através do CNPJ. Esta pesquisa ficou dividida em três partes. Clusterização, onde estudaremos como ficaram agrupadas as reclamações deste dataset. A clusterização, onde construímos modelos a fim de predizer se uma informação foi atendida ou não, com base em suas características. E por fim, regressão, onde tentaremos predizer quantas reclamações uma determinada empresa terá no ano. A clusterização, por se tratar de dados categóricos, como vimos anteriormente, a clusterização foi feita utilizando o algoritmo KMods. Este algoritmo define os grupos baseados na quantidade de categorias compatíveis para cada ponto. A qualidade do agrupamento foi avaliada usando o critério de Kalinsk-Harabas, que é definida como a razão entre a dispersão dentro do cluster e a dispersão entre clusters. Então, rodamos o algoritmo KMods com as configurações de 2 até 20 clusters. E o melhor resultado que ele encontrou, segundo o critério Kalinsk-Harabas, foi de 2 clusters. Por essa razão, optamos por dividir em apenas 2 clusters do dataset. Já que valores maiores significam agrupamentos mais coesos. Podemos visualizar que o grupo 1 ficou com aproximadamente 600 mil elementos e o grupo 2, 440 mil elementos. Em ambos os grupos, a maioria das reclamações foram atendidas, o que reflete a tendência do conjunto de dados como um todo. Nos dois grupos, os problemas mais recorrentes e atividades das empresas com o maior número de reclamações são essencialmente os mesmos. Neste gráfico, podemos destacar defeito, cobrança abusiva e cobrança indevida nos dois grupos. E, como atividade da empresa, bancos, telefonia móvel e telefonia fixa presente nos dois grupos. A grande diferença entre os grupos é de caráter demográfico, principalmente no que diz respeito a sexo e a idade dos consumidores. No grupo 1, temos a maioria do sexo masculino. No grupo 2, a maioria do sexo feminino. E a maior faixa etária no grupo 1 é de 31 a 40 anos. E no grupo 2, mais de 70 anos. E na classificação, onde tentaremos predizer se uma reclamação será atendida ou não, dividimos o conjunto de dados em 80% de treino e 20% para teste. Além disso, aplicamos o balançamento Handle over Sample no conjunto de treino. Há uma nova característica que foi o tempo da disputa, que é o intervalo em dias entre a abertura e o arquivamento da reclamação. Comparamos dois classificadores, o Gradiente Boost e o Handle Force. Utilizando o Gradiente Boost como classificador, obtivemos no conjunto de teste uma precisão média de 72% e um Recall de 71% e também um F1 de 71%. Traçamos a curva Rock e obtivemos 0,78% de área sob a curva. Já utilizando o Handle Force, obtivemos uma pequena melhora, com 74% de F1 Score e uma área sob a curva de 0,8%. Verificando a matriz de confusão, percebemos que diminuímos o número de falsos negativos. E aqui temos um gráfico que mostra a importância dos atributos para o classificador e podemos destacar o tempo de disputa como a característica que teve a maior importância no momento da classificação. Regressão. Montamos modelos para previsir o número de reclamações que uma determinada empresa terá no ano. No caso, escolhemos o ano de 2016, baseado nos dados dos anos anteriores. O primeiro passo foi preparar o conjunto de dados agrupando os registros por CNPJ e ano. Contamos o número de reclamações em cada agrupamento e dividimos os registros em dois conjuntos. Treinamento, com 67%, e teste, com 33%. Testamos os algoritmos ElasticNet, LASO, RID, SGD, Regressor e Support Vector Machine Regressor. Para os resultados de regressão, escolhemos o coeficiente de determinação, o R². Para essa métrica, os melhores resultados são os aproximados de 1, podendo ter números negativos, onde mostra que o modelo está muito ruim. Neste caso, o nosso melhor modelo foi o ElasticNet, com 0,9128 de coeficiente de determinação. Também podemos observar o erro médio absurdo, que neste caso ficou de 1,3251. É isso pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo.